O pudim a barra de prichos é o melhor pudim do mundo, sem dúvida, sem margem de erro. A tossaria da Cruz de Pedra tem início em 1922 pela mão do meu bisavô. Segundo as pesquisas que fizemos, foi pela mão dele que foi feito o primeiro bolo rei em Braga. Nós criamos e estamos a trabalhar ainda em embalagens próprias para cada produto. Adicionamos sempre a história do produto. Também fazemos por tornar os nossos produtos inclusivos ao identificá-los em Braille. Uma das embalagens que criamos para o pudim a barra de prichos ser em cortiça reciclada. Uma embalagem térmica permite enviar o pudim para qualquer parte do mundo, sempre em boas condições. Fui vendo como é que se fazia as coisas e ajudando. Não era só comer. Comecei a ajudar também na fábrica. E aí fui ganhando alguma experiência e aprendendo as receitas. Temos quase um baú onde guardámos as receitas todas que fomos juntando, que a família foi juntando ao longo do ano, a começar pelo bisavô, o avô, tios. Todos foram adicionando e pondo algo mais no conjunto de receitas que temos. Manoel Joaquim Machado Rebelo, que era o pároco da freguesia de Priscos, aqui bem próximo de Braga. Era um excelente cozinheiro, portanto, que era responsável por muitos banquetes da nobreza na altura. E o pudim foi a receita que perdurou até hoje, como sendo, não digo que fosse a melhor, porque, infelizmente, não conhecemos todas as que ele deixou, nem tudo o que ele fazia. Mas era uma das melhores, porque chegou até aos dias de hoje, é prova disso, não é? Mesmo ele dando as receitas, ele dava, sem problema nenhum, mas dizia sempre que havia duas coisas que ele não podia dar e que as receitas nunca iam ser iguais. Uma delas seria o palato e outra as mãos, o toque dele na cozinha, que era essencial para dar aquele resultado que toda a gente conhecia. Sem dúvida nenhuma, uma aguardente gelada. Uma aguardente velha, bem geladinha, na minha opinião, é a melhor harmonização que podemos ter com um pudim a bando de Priscos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti